A Uninorte inaugura o primeiro biotério regulamentado do estado do Acre, um espaço de pesquisa e inovação para a sociedade. Quem ganha somos nós e os acadêmicos também desta belíssima instituição. Para você que está em casa, dá uma olhada no que está rolando aqui. Eu estou com o professor Ariovaldo que vai explicar para a gente hoje que, na verdade, quem está ganhando é a instituição, são os alunos, é a comunidade em um todo que está ganhando com esse biotério, né professor? Com certeza, a comunidade ganha porque aqui está previsto pesquisa, aulas práticas e nós vivemos no meio de uma Amazônia que tem muita, muita questão de medicamentos, que pode ser desenvolvido e para que tudo isso chegue ao ser humano, ele precisa passar primeiro o teste que acontece com animais. E aqui nós temos um biotério que é totalmente regulamentado, é o primeiro, não é? É o primeiro regulamentado do Acre, ele é feito segundo as novas normas do Conceia, na qual estipula, segundo a lei Aroca, alguns trabalhos com bem-estar animal, a questão da crueldade, isso tudo aqui é regulamentado. Nós não podemos fazer testes de dor, uma série de coisas que vão matar tal animal. Então, hoje, a nossa preocupação, além de criar um biotério, na qual nós vamos atender a comunidade acadêmica, as pessoas, os pesquisadores, também se preocupar com o bem-estar animal. Se não, foge de toda a questão ética. Então, hoje, nós nos preocupamos como instituição superior de ensino com a questão da ética. Eu estou com o Alex Bruno, que é acadêmico do sexto período de farmácia, inclusive, é a primeira turma de farmácia da instituição, né? E fala para a gente um pouquinho sobre esse ganho que vocês, acadêmicos, têm com esse biotério. Com o biotério agora que nós temos na Uninorte, não só os acadêmicos, mas como toda a comunidade em geral, vão ser beneficiadas. Pois são espaços como esses onde são realizadas as pesquisas científicas, né? Nós temos aqui todos os equipamentos, temos também os camundongos, onde são realizadas essas pesquisas, que visam sempre a pesquisa de criação de novos métodos curativos que beneficiem a toda a sociedade. Música Música Música